A gente não sabe mesmo das cozaradas desse mundo que acontece, né, minha filha? Entre as famílias, entre os casais, né? Dentro de casa, às vezes a gente dá pitaco, aí fala assim, meu Deus, como é que aquela mulher deixou aquele homem, meu Deus, homem tão bom, tão santo, tão sagrado, vai viver, vai viver junto, pode saber, né? Cada um sabe de si, minha filha, eu não dou palpite, não digo nada, né? Agora mesmo fiquei sabendo que o Sr. Jeremias e a Dona Marta se apartaram, que eu trabalhei na casa desse, aí tu pensa um casal assim, bom, não tem um idoso que a gente via, né, aparentemente, né? Aí fui saber, não é que eu gosto de saber das coisas, é que eu gosto de me inteirar dos assuntos, tem uma diferença, entendesse? Aí perguntei pra minha amiga que trabalha na casa desse ainda, né? Aí ela se pôs, então, Sr. Jeremias, pegou a Dona Marta, rapaz, no quarto com um rapaz novo, rapaz novo, de vinte e poucos anos, Maricotinha se trastou, o mulher, tu não me diz uma coisa dessa, pô, de Nossa Senhora, aí discussou Jeremias, ficou doido, não tem, quis fazer um escândalo, quis falar um monte de coisa, disse que entrou um negócio no corpo dele e me doideou, Maricotinha foi, é, e a Dona Marta, não, e a Dona Marta pegou e disse assim, Ê, senta aqui, eu quero te contar tudo como é que foi, ah, estás pensando o quê? Agora tu pode vir com duas, três, quatro pedras na mão pra me dar, senta aí, eu quero te contar, aí diz que ela contou, eu escutei tudo, aí foi, é, então me conta, aí diz que ela pegou ele, sentou-se assim, olha, esse rapaz que tá aqui, foi porque eu fui na venda, instantinho, quando eu voltei, ele tava na rua, andando na rua, desprotegido, sem muita roupa, sem muitas condições, com fome, sem tomar banho, trouxe ele pra dentro de casa, aquele prato de comida que eu fiz, não tem, te esperando de noite, dei pra ele, que eu fiquei te esperando, tu não veio pra comer, aí peguei, disse, não, vai tomar um banho, botei ele pra tomar um banho, botei um pijama que eu dei pra ti, aquele pijama bem lindo que eu te dei, que tu disse que aquilo ali era coisa de doido, que não era, que eu não ia usar nunca aquele pijama, botei nele, dei pra ele, aquele perfume, que eu te comprei, tu com os amascar, aquela loção, de papo e barba, tu falasse que tinha caatinga, uma caatinga de graçada, aquela ali, eu peguei, botei nele, disse pra ele, não usa aí, querido, aí eu peguei aquela calça stop, que tu tinhas aí, que a mãe te deu, que tu disse que era calça de maluco, que não queria usar, botei nele, a tua camisa também, que eu comprei pra ti também, também botei, tu disseste que era a coisa mais feia desse mundo, eu botei pra ele, não quer, se não quer, não, e assim, eu ajeitei ele todo, fui fazendo as coisas, aí abri um vinho, que uma vez eu falei pra ti, vamos tomar um vinho, tu disse, ah, quem sabe um dia especial, nós tomamos um vinho, não é Deus, peguei pra celebrar, abri uma garrafa de vinho também, é um vinhozinho pra ele, e na hora de ir embora, notei, ele pegou, foi saindo assim pela porta, que ele pegou, me olhou e disse assim, vem cá, notei mais nada aí, que o teu marido também não usa mais, fui obrigada, rir, fazer o que, tu sabes que eu não gosto de mentira, só cheguei e lhe dili, só disse pra ele, queres, pega, ô meus queridos, ei, gostou? Então vai lá no YouTube, Dona Maricotinha, te escreve, curte, comenta, compartilha, e aperta na pingueleta, todos os dias tem filmagem nova pra vocês, muah! Tchau!